Fala família Palestrina, já doou? Dá um oi e fala o seu nome. Boa noite, Luiz Carlos. Luiz Carlos, palmeirense. E hoje é um jogo muito importante. Eu quero saber sua expectativa para o jogo e qual placar. Jogo muito difícil, perdemos lá. Hoje é o dia de a gente mostrar a que viemos. 3x0 Parmeira. Mas você está confiante, você sente que vai ser um jogo tenso? Mas como é que está? Porque a situação do Palmeiras não está muito fácil. Vai ser um jogo tenso, mas o Palmeiras é resiliente, tem um técnico muito cabeça e vai saber conduzir a equipe para a gente poder atingir os objetivos. 3x0 com louvor. Aê, gostei da confiança. E aí, fala seu nome. Vitor. E aí, Vitor, expectativa para o jogo de hoje. Como você está sentindo para hoje? Que é um jogo muito importante, né? Eu acho que vai ser tenso, vai ser difícil. Mas eu acho que a gente achando um golzinho ali antes dos 30 minutos é o que o meu pai falou ali. É 3x0 sem grandes problemas. Você está confiante? Confiante, confiante. É um jogo tenso, né? E o que você acha dessa fase do Palmeiras, esse declínio? Você acha que é normal? O que você está achando? Em 2021 a gente passou igual, né? E veio a Libertadores aí para consagrar a campanha. Eu acho que é mais um momento difícil. A Bel está acostumada e vai saber passar. E a virada começa hoje. Vamos seguindo a Loira Palestrina. Todos juntos. Todos somos um. Bora, é hoje. Vamos. Hoje eu estou aqui com o... Nicolás. Nicolás, qual a expectativa? O que você está sentindo para o jogo de hoje e o placar? Não, hoje é vitória nossa, não tem como não. É 4x1 para nós hoje. Acredita. Pode acreditar. Mas você está confiante mesmo? Estou confiante. Hoje é um dos jogos que eu mais estou confiante na minha vida que vai virar é hoje. Sério? Acredita. Pode acreditar que vai dar bom. É que o Palmeiras não está vivendo uma boa fase. É, não está vivendo. Infelizmente, mas hoje vai virar. Hoje é a virada de chave. 4x1? 4x1 para nós. Então beleza, estamos juntos. Estamos juntos. Estou aqui com a... Trive. E aí, expectativa para hoje? Como é que você está sentindo para o jogo de hoje? E palpite? Haja coração, né? Eu acho que para estar aqui com a casa cheia é sempre muito positivo para o nosso time. E apesar de ser um jogo pegado, a gente está com bastante confiante, né? Para reverter. Não é a primeira vez, a gente sempre está na luta e... Palmeiras é o time da virada. Palmeiras é o time da amor. Estamos até cansados. É isso aí. Mas sempre dá bom, né? Vai. Mais uma vez, estamos na fé que vai dar certo. Qual palpite? Olha, estou no 3x0 aí para a gente não ter que ir para as penas. No palpite. 3x0 mesmo? 3x0 e vamos para cima. Então beleza. Obrigada, viu? Um bom jogo para nós. Fala, família Palestrina. Estou chegando aqui no Allianz agora. Cara, hoje um jogo para cardíaco, Palmeiras e Flamengo. Galera, jogo tenso, mas vamos para cima. Vou mostrar tudo para vocês. Torcida do Palmeiras, em geral, está confiante, mas... Claro, com o pé na realidade, mas confiante no trabalho do Abel. Eu estou meio cabreira, mas acredito que a gente passa hoje. Mas... Olha lá. E é isso. Bora passar aqui na facial. É bem rapidinho de passar aqui. O que é a guerra de hoje? Palmeiras contra o Flamengo. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. E é nesse clima, família. E os times estão entrando em campo. Pro grande no Allianz essa noite. Palmeiras e Flamengo. Copa do Brasil. O jogo está vencido. A Copa do Brasil. Então, essa é a bandeira do Brasil, que na verdade é um mix de Palmeiras. Vamos! E ali a taça da Copa do Brasil. Tem que ir com tudo para cima hoje. Vamos mostrar a nossa força, Palmeiras. Cabeça fria, coração quente, como só no sul. Não tem bola perdida. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. E quem disse que não vai ter bandeirão? Então, toma esse bandeirão para você, por todo o meu norte. E vamos! Os campeões de campeão, feliz, do coração. Eu vou apoiar até o último minuto. E eu espero que os jogadores correspondam em campo e sintam essa energia que vem das arquibancadas. O que é o melhor? O que é o melhor? Porque mesmo o Palmeiras, em uma fase, o estádio está lotado. Estamos incentivando. Vamos cantar até o último e vamos incentivar até o último. Bora que vai dar bom confiança. Ele nem se liga igual que a gente estava gritando. Vai o capitão, Gustavo Gómez e xerife do Verdão. Vamos lá, o xerife. Vamos! Vamos! Bora, benguinha, reprejeita, hein? Bora, benguinha, reprejeita, hein? Bora, benguinha, reprejeita, hein? O bicho vai pegar cabeça fria, coração quente, até a pereira, paineira, sintoma, tentei. Bola, bola! Vamos, palestra! Vamos, palestra! Bola, benguinha, reprejeita, hein? Vamos, palestra! O campeão de pesquisa aqui é passar. Vamos por isso! Almeida! 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 Como é isso? Eu impedi, mas eu acho que não. Eu não vou, eu não vou. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso? 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 O que é isso?